Na Revista Saúda de Janeiro, começamos o ano com histórias de sucesso. O medalhado canoísta olímpico Fernando Pimenta conta como treina o corpo e a mente para as vitórias. Olá, o meu nome é Fernando Pimenta, canoísta olímpico, e vou estar com vocês na Revista Saúda na próxima edição, por isso não percam para conhecerem um pouco mais de mim. Um abraço a todos. Nesta edição, conhecemos a história da desportista Inês Abrantes. As três doenças autoimunes ensinaram-lhe a abrandar o ritmo. Estes diagnósticos trouxeram-me um bocadinho mais de, como se diz em inglês, awareness, ou seja, estar mais à alerta para aquilo que está a acontecer com o meu próprio corpo. Ter uma doença acaba por nos despertar para aquilo que realmente é importante na vida. Nos dias frios deste inverno, convidámo-lo a atravessar os montes. Bragança é a proposta do Saúda com Vida deste mês. Eu sugiro dois tipos de roteiro. Um roteiro mais urbano e, por assim dizer, mais pelo centro histórico da cidade, englobar o castelo, mas também a tal Praça da Sé, conhecer um bocadinho da vida da cidade. O outro roteiro, um bocadinho mais rural, algumas aldeias históricas, alguns miradores com paisagens fantásticas. Na Revista Saúda de Janeiro, damos-lhe ainda as melhores sugestões para iniciar o ano mais saudável e pôr em prática a resolução de deixar de fumar. Recordamos os cuidados para prevenir a Covid-19 e como pode receber a vacina da gripe gratuitamente na sua farmácia se tem mais de 60 anos. No inverno, a febre ronda às crianças. O pediatra Hugo Rodrigues explica como interpretar os sinais. E o médico António Pedro Machado explica as vantagens de fazer a medição ambulatória da pressão arterial na sua farmácia. Tudo isto e muito mais na Revista Saúda de Janeiro. Peça já na sua farmácia.